Bora pra análise sem spoilers do filme Ambulância, um dia de crime. Esse é o novo filme da Universal Pictures que estreia agora dia 24 de março nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer demais pelo convite pra poder fazer esse vídeo aqui antes do lançamento pra vocês. Já queria convidar todo mundo pra se inscrever nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Budognerd, Youtube, Budognerd. Bora que te bora se inscrever e virar membro do canal aqui no botãozinho Seja Membro. E esse filme aqui é baseado num filme dinamarquês que se chama também Ambulância que foi lançado em 2005. E esse filme aqui conta histórias de dois irmãos, o Will e o Danny. E o Will é aquele cara legal, assim, aquele pai de família, cara bondoso. Só que a mulher dele tá doente e ele tá completamente sem grana. Ele é um ex-soldado e aí ele vai ter que arrumar um jeito de conseguir dinheiro pra salvar a esposa. Já o Danny é aquele cara frio, cruel, aquele cara bandidão, criminoso. Mas ele consegue arrumar dinheiro rapidamente. E aí o Will resolve conversar com o Danny ali pra ele conseguir arrumar esse dinheiro pra ajudar a esposa. E aí o Danny, então, propõe pra eles assaltarem um banco. E na fuga, eles acabam sequestrando ali uma ambulância que dentro tem uma socorrista ali que é super bacana. Era aquele tipo mais heróico, assim. E é uma personagem importante ali pro filme. Então rola toda essa treta ali de assalto a banco, de correria com a ambulância. E esse é um resumo sem spoilers aí desse filme. Esse filme aqui, ele é totalmente voltado pra ação. E isso a gente já sabia muito antes de assistir esse filme. Porque ele é dirigido pelo Michael Bay, que é super conhecido por fazer filmes de ação frenéticos. E esse é que segue esse padrão também. E as técnicas aqui que o Michael Bay usa ficam bem evidentes. Assim, tanto na edição, na função de corte, 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 corte muito rápidos. Até a parte toda de filmagem. Daquela câmera que chacoalha o tempo inteiro. Aquele movimento junto com os personagens. É uma câmera com muito movimento. Tem muito close também. E as luzes, né? A gente vê luzes estourando assim na lente. A gente vê luzes com muitos reflexos. Então ele trabalha isso de uma forma bem evidente no filme. E tudo isso que eu citei pra vocês são técnicas pra deixar o filme frenético. De fato, assim, desde os primeiros minutos do filme, a gente já sente que o filme é totalmente agitado. A gente sente que essa técnica, ela funciona realmente pra deixar o filme nessa pegada. Só que acontece tanta coisa ao mesmo tempo, que em alguns momentos tu te sente atropelado pelo filme. E o que me desagradou aqui nesse filme é que esse tempo que foi usado, essas técnicas, foi muito longo, assim. A gente vê, por exemplo, que essa parte de chacoalhar a câmera, se ela é usada de vez em quando, em alguns momentos, ela funciona legal. Mas quando ela passa o filme inteiro chacoalhando a câmera com muito corte, 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 acaba ficando um pouco repetitivo e um pouco cansativo de assistir. E o filme tem momentos tão caóticos, assim, que chega ali mais pro final do filme e a gente sente que o filme é longo demais. E volto a dizer, eu gostei de várias cenas de ação aqui desse filme. Eu achei elas muito bem feitas, mas eu achei que, assim, foi muito exagerado a maneira como elas se repetiram. E isso pra mim deixou o filme cansativo. O roteiro, ele não é inovador, mas ele é muito envolvente, assim, são personagens muito carismáticos que a gente fica louco pra saber mais daqueles personagens. E mesmo que traga ali uma história mais clichê, com o irmão bonzinho, o irmão malvado, a heroína e tal, mesmo que tenha esses elementos já bem conhecidos, é o, assim, a história tão interessante que a gente fica colado mesmo na telona. Resumindo, assim, a história, ela é um pouco superficial, mas ela é muito interessante. As atuações do filme estão fantásticas, assim, deu pra gente se emocionar com a história dos personagens e a história ficou bem legal. O Yaya Abdul-Matin II, ele tá muito bem, eu gosto muito desse ator. E aqui, assim, numas cenas mais tensas, mais emocionadas, assim, ele manda muito bem. E assim como o Jake Gyllenhaal, acho que ele tá super bem nesse papel do malvadão, assim, acho que como uma luva ali pra ele. A Isa Gonzalez também tá muito bem aqui no papel da Cam, e ela, assim, faz um papel muito legal, ela é muito charmosona, assim, então o filme aproveita muito disso, assim, pra engajar bastante nas cenas que ela tá junto. E esse é um filme de ação com uma história legal, com atores excelentes aqui, e tem cenas muito frenéticas, cenas muito boas de ação, e outras cenas que ficaram um pouco mais cansativas e repetitivas. E a nossa nota final pro filme Ambulância em Dia de Crime é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí 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 E aí